Nós vamos agora ao giro de notícias no Resumo Costa Norte. Na noite da última quarta-feira, Jailson de Souza Carneiro, de 32 anos, foi assassinado nas imediações da rua de Seu Arco Verde com Samuel Santos, no bairro Freigino, em Parnaíba. Segundo informações, a vítima estava de motocicleta na companhia de uma mulher quando foi surpreendida com disparos de armas de fogo e acabou morrendo no local. O autor dos disparos fugiu após o crime. A equipe do IML esteve no local e fez a remoção do corpo. A partir de hoje, o Ministério da Saúde vai distribuir para todo o Brasil um novo lote com 5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. São 5 milhões de doses da AstraZeneca e 104 mil doses da Coronavac. Os imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada. Chegará ao Brasil também nesta quinta-feira o primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. A remessa faz parte do acordo entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica, fechado em março para a entrega de 100 milhões de doses de vacina. Termina nesta quinta-feira o pagamento da primeira parcela do novo auxílio emergencial para o público em geral. Recebem hoje os beneficiários nascidos em dezembro. O saque em dinheiro para o grupo poderá ser feito a partir de 17 de maio. Enquanto não dá para fazer a retirada em espécie, o valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Pelo sistema, os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimento comerciais. Hoje também será feito o depósito das parcelas do auxílio emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família com o NIS Final 9. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho